Olá, muito boa tarde e uma boa sexta-feira pra você. Tudo bem, Madar? Tudo certo. Tudo bem, tudo tranquilo. Tá de branco e azul hoje, que é em homenagem ao empate do Havaí ontem. Empatou. Rebaixou o time do Argel, né, cara? Rebaixou. Rebaixou. Mas o Argel é o menor desculpado. Não, não, não. O Argel não tem responsabilidade. E o Havaí também pedindo pra se incomodar, cara. Eu tiro o Havaí da lista e coloco. Tiro e coloco. Se o Chapecoense ganhar, vai ficar três pontinhos só do Havaí. É, exato. Vai ficar no tiro. Pedindo pra se incomodar. E o jogo entre Chapecoense e Tombense foi adiado pra segunda-feira. A gente já falou bastante aqui no Balanço Geral sobre isso. Claudinei Oliveira tem um tempinho a mais aí pra pensar no time que vai entrar em campo. Já que são pelo menos três desfalques pra essa partida. Uma decisão pela frente. O jogo contra o Tombense tem sido encarado desta forma pela Chapecoense. Isso porque os dois times lutam de maneira direta contra o rebaixamento. A Chape precisa da vitória pra quem sabe sair do Z4 nesta rodada. A equipe mineira quer ganhar a posição do Clube Verde e Branco na tabela e se manter viva na competição. Chegou a hora de vencer em casa, né? Respeitando, lógico, a equipe do Tombense. Ninguém ganha na véspera. Mesmo que a gente não gosta que o adversário já se pronuncia que vai ganhar, o que vai fazer, o que vai acontecer. A gente também respeita o adversário, não gosta de falar dessa forma. É uma necessidade real pras duas equipes. A gente, nós por sermos mandantes, acho que chegou a hora de vencer em casa, né? Com toda dificuldade que tiver, campo encharcado ou não, vento, granizo. A pressão pelo resultado contra o Tombense vem acompanhada de desfalques. A Chape não conta com os autores dos últimos quatro gols do time. Casonati fez dois contra o Criciúma. Usa a vitória. Giovanni Pavani marcou contra o Ceará no empate em casa e contra o Esporte na Ilha do Retiro. Além deles, o atacante Marcinho também está de fora. A gente lamenta a ausência, né? Mas a gente tem que valorizar os que vão entrar. Se a gente ficar aqui criando muita dificuldade por esses atletas não estarem, a gente desvaloriza quem vai entrar. O jogo da gente entra com o farol baixo, né? É lógico que você, num jogo desse, você perder três titulares, né? A gente está falando de três, mas ainda tem a situação do Ronei, que a gente tem que ver. Tem a situação do Ferraz, que saiu com desconforto no jogo. Treinou ontem normalmente, né? Graças a Deus, mas a gente não sabe a sequência da semana. Então, você vai para o jogo desse nível, você perde 30%, 40% da sua equipe. Não é o cenário mais agradável, né? Até porque vocês estão vendo que eu estou apostando na manutenção para a gente ganhar entrosamento e fazer a equipe evoluir e vir dando certo. Para compensar as perdas, a Chapecoense conta com o apoio do torcedor. Peça decisiva na história do clube para superar uma série de adversidades. Foi na Arena Condá que o Verdão fez façanhas incontáveis. Ganhou títulos e buscou permanências. E na segunda-feira, contra o Tombense, mais uma vez, terá que vir das arquibancadas a força para a vitória. É, tem jogadores de fora, jogadores importantes, vai ter que encontrar soluções. Só que na Arena Condá, o fator casa vai ter que prevalecer. Está na hora, assim como a gente falava que estava na hora de deixar para fazer uma graça fora, está na hora de vencer em casa. É verdade, está na hora, porque o Claudinei falou a respeito disso, acompanhei toda a entrevista coletiva dele. Mas eu gostei do que o Claudinei falou, porque eles estão muito conscientes, deu para notar, da importância que é o jogo do ano para a Chapecoense segunda-feira. Então, pelo visto, está havendo esta mobilização interna dentro do vestiário. E é assim que tem que ser, respeitando muito o Tombense, que já está em Chapecó. Chegou ontem. Então, eles chegaram quatro dias de antecedência para não correr nenhum risco, para ficar aqui no ambiente do jogo, porque o Tombense ainda tem chances de sair da zona de rebaixamento. Vencendo a Chapecoense, passa a Chapecoense. Então, eles estão tratando o jogo com muita seriedade e a Chapecoense também. Então, vamos nos mobilizar, aproveitar e descansar o final de semana para segunda-feira, todo mundo com sangue nos olhos, para ir para a Arena Condá. O time e a torcida buscar esta vitória para, quem sabe, tirar a Chapecoense da zona de rebaixamento. É, apoiar os 90 minutos, se precisar avaiar depois do jogo, tudo certo, mas durante o jogo tem que apoiar. Tem que apoiar. Vamos falar de Copa Santa Catarina. Fim de semana, marca a última rodada da primeira fase da competição. Pode colocar a classificação na tela para a gente, porque são jogos importantes para a Chapecoense e para o Concórdia. Badá, o Concórdia enfrenta o Figueirense, jogo fundamental, um empate praticamente garante o Concórdia na próxima fase. E a Chapecoense joga fora de casa contra o Joinville. Aí é um pouco mais difícil, joga fora de casa, mas se vencer, está dentro também, porque o Concórdia e o Figueirense fazem um confronto direto. São sete equipes, Badá, do Joinville até o Marcílio Dias, brigando por três vagas, porque o Hercílio Luz já está classificado para a próxima fase, inclusive na primeira posição. Mas eu acho que Chapecoense e o Concórdia têm grandes possibilidades. O Concórdia não pode deixar escapar esta grande oportunidade. Fez uma bela campanha para coroar. Tem que ganhar do Figueirense, que não vem num bom momento. Então é jogo para o torcedor do Concórdia comparecer e do time dentro de campo buscar esta vitória. E a Chapecoense também. Claro que vai com um time alternativo, a prioridade é a S&B, mas vai com um time que ganhou, por exemplo, a última partida aqui em Chapecó. Ganhou bem do Havaí por 2x0. O Joinville tem remotíssimas chances de classificação. Então é ir lá em Joinville e ganhar e classificar os dois do Oeste para a semifinal. Boa sorte, aproveitem e não deixem escapar esta oportunidade de ir para a semifinal e continuar sonhando com a glória eterna. Copa Libertadores América 2025. Ou Chape ou Concórdia. Tudo na vida tem que ter projetos e sonhos. Exatamente. Se não sonhar, não adianta. Não adianta. Não chega lá.